Música Abre o pequenininho aqui, ó Eu com o seu Nene aqui com uma rodada de chaxice, uma varinha rapaz oi oi oi, esta uma delicia este lugar lindo, maravilhoso francisco está quebrando o pau estou descendo da lei ai 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 ela tem agora de comida também? vem, vem, vem Vamos, 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 vamos. Nossa, eu canto perto. Vem. Que lindo aquela pequenininha ali. Você não paga isso? Não paga isso. Ó. Esse aqui é fotogênica, ó. É. Você tá lá na pedra? Você tá lá na pedra? Você tá lá na pedra? É. Essa é mais simpática, ó. Ela vem mais, ó. Até ela tirar um pedaço do dedo. É, tem uma mandíbula forte. Eu já vi a Francisca chorada assim um pouco.